Os jovens foram flagrados na madrugada, escalando um prédio para pichar. Eles foram presos. Polícia militar acionada aqui na região central de São Paulo, onde os pichadores aranha estavam escalando esse prédio. Só que eles não foram nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Foram até o quinto andar. Eles escalaram aqui pela parte de fora para poder pichar. Aí o zelador do prédio que percebeu o que estava acontecendo e acionou os policiais militares que flagraram o momento em que esses pichadores por fora do prédio estavam com o spray já pichando a estrutura aqui do edifício, o sargento Couto. Exatamente isso. Nossas equipes se deparou aí com três indivíduos lá, escalaram o quarto e o quinto andar, pichando. Foi dada a ordem para eles descerem e eles desceram. Eles estão acostumados a fazer isso, escalar em vários prédios, adrenalinas que eles gostam, realizam filmagens e tal, para depois postar em redes sociais. O senhor está brincando. Eles gravam tudo isso para depois ostentar as façanhas deles pichando? Sim, para ostentar depois. O responsável pelo prédio, o zelador aí, quando percebeu, o turma escalando o prédio para pichar. E aí, em seguida, a polícia chegou, o que eu fiz a abordagem aí é sendo miliante aí. E a ousadia deles de escalar por fora aqui, não é a primeira vez. Veja só o detalhe. Eles subiram por aqui. Olha, primeiro essa estrutura aqui, está vendo aí o cano. Aí eles caíram para o parapeito e depois foram subindo para os andares superiores, os andares de cima, né? Aqui é a corda deles aqui, ó. A cordinha que eles utilizam também para dar o apoio, né, para a pichação. Só para entender, para vocês conseguirem escalar, vocês usam um corda, um equipamento especial, para poder chegar lá? Como que você faz para... Porque você é o pichador aranha, cara. Tipo homem-aranha, vai por fora ali. Dando risada aqui, né? Que situação, cara. Meu, vocês escalaram até o quinto andar do prédio lá, aí usa corda, tipo um rapel. Eu ajudo o outro só, só um ajudo o outro e vai subindo. Ele está rachando o bico aqui. Cara, mas quinto andar é alto pra caramba, hein, meu? É a turma da janela, senhor. Ah, a turma da janela. Aí vocês gravam também para divulgar nas redes sociais? É, nós gravamos por mais segurança mesmo. É, recordação. Só de recordação. Você não tem medo de altura também, né? Não tem medo de acidente, né? Tem, né, senhor? Tem, tem, mas... É, tem que superar nossos medos, né, senhor? Ah, é uma forma de superação dos medos. Um dia você sobe no segundo andar, depois quinto, depois sete. Vai perdendo o medo, vai perdendo o medo e vai subindo. Vai perdendo o medo e vai subindo. O objetivo é tipo ir num arranha-cer, aqueles de Nova York, lá, aqueles... Sem andares. É a meta. Tchau, tchau. 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 Tchau.